Neto de Flor Delis se recusou a prestar os primeiros socorros a pastor, diz o médico. Ramon, de 20 anos, filho de Simone, com quem o pastor Anderson se relacionou antes de casar com a deputada, foi o responsável pela ligação. O médico do Corpo de Bombeiros afirmou que o jovem parecia estar muito calmo e negou-se a fazer os procedimentos de primeiros socorros. A CIDADE NO BRASIL